E o assunto ainda é transporte, novas regras para os aeroportos brasileiros vão garantir mais conforto aos passageiros. A ideia é oferecer serviço com qualidade a preço justo. Entre as melhorias previstas estão o incentivo à concorrência das lojas de alimentação, internet grátis e despacho automático de bagagem. Um fato que já foi constatado. Os serviços oferecidos nos aeroportos brasileiros precisam melhorar. Devido à quantidade de pessoas que se passam por um aeroporto desse, muita gente acaba se perdendo muito tempo em alguns atendimentos, na fila de check-in e em algumas outras partes, a perca de tempo é grande para a gente poder fazer um voo tranquilo. Uma portaria assinada nesta quarta-feira pelo ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil Moreira Franco, define regras que devem ser adotadas pelos operadores de aviação e a Infraero, a empresa brasileira de infraestrutura aeronáutica. A intenção do governo é tornar os aeroportos mais confortáveis e eficientes. É garantir ao cidadão brasileiro, ao passageiro brasileiro, não só um tratamento de cliente, mas que tenha preço e qualidade de prestação de serviço à altura do século XXI. A partir de agora, os aeroportos deverão adotar parâmetros internacionais de aviação, como pistas de taxeamento e de pouso e decolagem para aviões de grande porte, terminais equipados com esteiras e escadas rolantes para o fluxo de passageiros, sistema de autoatendimento de check-in, despacho automático de bagagem e internet sem fio de graça. Mais serviços para o bem-estar do passageiro. A Infraero também deverá incentivar a concorrência dentro dos aeroportos, com a intenção de baixar o preço dos produtos, principalmente nas lojas de alimentação. Em defesa do próprio consumidor, é fundamental que as práticas comerciais nesse espaço garantam preços que não sejam preços abusivos. E isso se garante com práticas comerciais justas, adequadas, que passam do preço cobrado pelo aluguel até a concorrência, a competição, para que o passageiro, o cliente, possa ter alternativo. Esta é a primeira vez que a política comercial e operacional da Infraero passa a seguir diretrizes formuladas pela Secretaria de Aviação Civil. Cabe à Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, fazer a fiscalização e os ajustes das novas regras. O presidente da Infraero, Gustavo Duvalli, adiantou que as medidas não envolvem grandes investimentos. Em princípio, nós não vemos necessidade de grandes investimentos, já que são adequações, e dos nossos contratos, essas adequações são feitas pelos próprios concessionários, não sendo necessários investimentos da própria Infraero.